Loja atualizou nesse certo momento, não esqueça o código GabrielGF na loja, galera, se liga só, mano, olha só, aqui na parte de cima veio a Luna Ruaceiro, tá, esses itens aqui são itens repetidos, parte de baixo aqui, itens repetidos também, itens repetidos, tudo itens repetidos, galera, ó, celebrando as mulheres, explosão de amor, dance com o coracão, ou coração, estandarte, vou comprar, zero V-Buck, resgatei, tá, ok, esse daqui, celebrando as mulheres, coração na mão, vou comprar também, comprar não, né, só resgatar, né, porque são seis, são zero V-Bucks, coração vencedor, zero, meu Deus do céu, amor, que que é isso, coração vencedor, e também temos aqui a reinvenção, brabo, peguei e resgatei, ó, da hora, hein, curte ali o envelopamento, aqui na parte de baixo, o que foi, meu bem, pede pra galera deixar o like pelo menos, deixa o like, boa, valeu, bom, aqui na parte de baixo, olha, item novo, pacotão magia do dia a dia, Mila, que dá revetora, ania, kit mágico de costura, relíquias robustas, e também rabastu encantado, vamos ver, top, da hora, deixa eu ver esse aqui, pô, gostei, gostei, o que vocês estão achando? Fala pra eu, quero saber, pô, da hora, hein, ó, pô, curti, o que vocês acharam, galera? Fala aí, dá um feedback aí pra nós, aí nos comentários, gostei, gostei, bom, a parte de, ó, aqui estão os V-Bucks, né, o valor, itens repetidos, 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 ok? Pô, da hora, a loja tá mó da hora hoje, galera, sério mesmo, curti da loja, o que vocês acharam? Dá um feedback aí pra mim nos comentários se vocês curtiram ou não, código gabrielgf na loja, deixa o like, tamo junto, fique com Deus, e é isso, vou estar trazendo desafios aí mais pra de noite aí no canal, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo, olha, clica no vídeo da esquerda, valeu, falou e tchau, é nóis, pacote de tarefas, a volta de mainframe, não sei se é novo, não sei, mas da hora, top demais, se for comprar, código gabrielgf na loja, é nóis, deixa eu ver, eu sou da picarida, miau.